Eu não ligo a política, mas também não sigo políticos. Duvido que haja muita gente da minha idade que siga políticos, que não esteja na política, em JSDs e Juventudes, etc, blá blá blá. Mas acho que é uma ferramenta extremamente importante, independentemente de ter audiência ou não ter, os políticos, tanto no nosso país como nos outros países no mundo, estarem presentes nas redes sociais. Porque não como uma forma de se aproximarem, seja de quem for, mas como uma forma de ganharem um posicionamento para uma audiência, ou neste caso, para um grupo de pessoas que ainda não conseguem impactar. E uma das coisas que eu, inclusive, falo com alguns amigos meus que se interessam mais pelo tema, não que seja o meu core, tipo, não é, mas que eu falo com eles, é o facto de nós sermos a geração 2000 e sermos a geração que este ano vai começar a votar. E tenho muito receio desse dia em que, efetivamente, haja as eleições e tenham que haver votos, porque tenho plena certeza de que mais de 50, se não 60% das pessoas, se não mais até, não vão votar. Porque eu falo por mim, eu sei a diferença entre esquerda e direita, não sei mais para além disso. Porque isso não é ensinado. E mesmo não sendo ensinado, ou mesmo que seja ensinado, não é ensinado da melhor forma para causar interesse nas pessoas que estão neste lado. As pessoas não se interessam por política, não sabem o que é que se passa no nosso país. Sabem que uma vez ou outra dizem que há crise, outra vez ou outra há um aumento de impostos, e há isto e há aquilo, mas são coisas muito pontuais. Não há nada interessante e nada que chama a atenção às pessoas para a área. E isso é muito mau e pode ser um grande problema da minha geração. É não se interessar por aquilo que é o caminho do seu país.